Oh, não! Parece que o extraterrestre tem um plano diabólico para se apoderar do mundo do Pocoyo! Oh, mas olhem! Ele é pequenino! Que engraçado! A lagarta disse, obrigada pelo chapéu, senhora extraterrestre! Ah, o extraterrestre está a dizer que está aqui para ser rei, lagarta, não para fazer chapéus! Ah, Pocoyo? Quero apresentar-te um pequeno extraterrestre que veio até cá para... Brincar! Não propriamente. Parece que ele veio para cá para se proclamar rei do teu planeta. Ellie! Olá, Ellie! Algum de vocês pode dizer a Ellie e ao Pocoyo de onde é que vem aquele barulho? Do extraterrestre! A Ellie está a pisá-lo! Sim, é verdade! Oh, céus! Aí estás, tu... Espalmado! Ah, como novo! Talvez gostasses de brincar um pouco antes de conquistares o planeta, senhora extraterrestre! Bom ser! Oh, Pato O extraterrestre disse que ordena que mudes essas flores para a esquerda O Pato concorda, pequena extraterrestre As flores ficam muito melhor ali Ele está contente por lhe teres dito o que fazer Dizeste que esse lado da vedação é teu E ninguém tem permissão para ir para aí Olhem, vocês podem todos divertir-se a saltar Cuidado, Ellie O extraterrestre está a tentar assustar, Tally O extraterrestre está a tentar assustar